Carnaval A sua espera Por te querer quase enlouqueci Pintei o rosto de saudade Eu tenho por aí Sei que Se eu olhar numa luz tão linda Conduziu meu corpo ainda O coração é passageiro do talvez Alegoria ironizando a lucidez Sentirismo, estado de graça Eu fico assim quando você passa A avenida ganha cor Perfumo o desejo Sozinho te ouço Se ao longe te vejo Te procurei Nos compassos e pude Aos pés da cruz Agradecer a saúde Chora o cortas Da nostalgia pra eternidade O samba nascia Chora o cortas Da nostalgia pra eternidade O samba nascia Não perdi a fé Preciso te rever Fui ao terreno Clamei o balu Aí Se rapaz for o mal Que nos separou Já posso sonhar Nas bênçãos do tambor Amanheceu No instante já Os raios de sol Os raios de sol Foram testemunhar O desembarque Do afeto vindou Acorde espirão Da vira dor Tirei a máscara no clima envolvente Encostei os lábios Suavemente E te beijei na alegria Sem fim Carnaval te amo Na vida é escudo pra mim Assinado Pierrot Apaixonado E além do infinito O amor se renove Rio de Janeiro É chegando o rito de melodia Novecentos e dezenove Assinado Com todo o respeito Apaixonado E além do infinito O amor se renove Rio de Janeiro É o morrer viradou Novecentos e dezenove Assinado Amor Estrevi esta carta Sucerra Eu te disse Noites à sua espera Por te querer Quase enlouqueci Pintei o rosto de sal Que adiantei por aí Segui Segui Seu olhar Numa luz tão linda Conduzi o meu corpo ainda O coração é passageiro Tudo a crente Alegoria ironizada Seu lucidez Sentir isto Estado de graça Marcelinho Caril Meu presidente Que carnaval lindo A avenida ganha cor Viradou Perfuma o desejo Marcelo Caril Sozinho Presidente de honra Com muita honra Se ao longe te vejo Te procurei Nos compassos e pude Aos pés da cruz Agradecer a saúde Choram portas Choram portas Da nostalgia Pra eternidade O samba nascia Choram portas Da nostalgia Pra eternidade O samba nascia Não perdi a fé Preciso te rever Fui ao terreiro Clamei o balu aê Se afastou o mal Que nos separou Já posso sonhar Nas bênçãos Amanheceu 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 No instante de ar Os raios e o sol Foram testemunhar O desembarque E agora E agora E agora No afeto O vindouro Acorde e virão Acorde e virão Capirador Tirei a máscara No clima envolvente Me encostei os braços Suavemente E te beijei Na alegria Sem fim Carnaval te amo Não tem mais tudo pra mim Assinado Que amor Apaixonado Que alegria E além do infinito O amor se renova Rio de Janeiro 5 de março de 1919 Assinado Que amor Apaixonado Que além do infinito O amor se renova Rio de Janeiro 5 de março de 1919 Amor Eu te digo Amor Amor Escrevi esta carta sincera Que era Eu te disse Caramba Caramba Coração Caramba Caramba É no toque da macumba Saravá, lafiá, lafiá Seu Z é malandro, dá encruzilhada Padilha de saia rodada É mojo, bá É isso, é isso, é isso É isso, sou você Que beleza, que beleza Que beleza, grande É mojo Fala, Mageté Fala, Mageté Boa noite, moça Boa noite, moço Aqui na terra é nosso templo de fé Fala, Mageté Faísca da cabaça de bar Na girapongo, giralu, vaiá No mar de Dendê Caboclo, andarilho, mensageiro Meu povo firma, ponto no terreiro A voz de palmares, zumbi, aguimar Eixo, eixo Fui fã nas entrelinhas, um zotu Preceitos, fundamentos, ou louvê Prepare o bater O meu axé Eixo, carteira, sete saias Eixo, carteira, cascata, cuba É no toque da macumba Sarabá, alafiá Seu dia malandro Na encruzilhada O dia da saia acordada É mojo, bá Sou capa preta, tiriri Sou tranca, rua, meio sol A meia lua Parabô, alafiá Eu sou do cateado Está quebrada Sou do fogo e gargalhada É mojo, bá Ô luar, ô luar Catício reinando na segunda-feira Ô luar Dobro ao surdo de terceira Pra saudar os guardiões da favela Eu sou da lira E meu bloco é sentinela Laróiê, Laróiê, Laróiê Eu coesia na escola ou no sertão A voz do povo, profeta das lulas Tantas instaminas de lá Laróiê, Laróiê, Laróiê As setas, sabes, vem abrir meu caminhar A meia-noite, ou no sol do alvorecer Para confinar Abra queixo, eixo É mojo, bá É bará, ô, é nebará Lá na inclusa a esperança acendeu Sou grande rio e grande grito É mojo, bá É mojo, bá É bará, ô, é nebará Vai subir Lá na inclusa onde a flor nasceu raiz Eu levo o pé nesse povo de dia Boa noite, moça Boa noite, moça Aqui na terra é nosso templo de pé Bala, magia, fé Paísca da cabaça de Imbá Na girabomba ou giraluba iá Meus presidentes de um Já se perder Tragua truolares Minhas ruas refenda Cumpriu o meu passageiro Meu povo firma pão no terreiro atmos de palmares Com queira a sua É eixo Fui para nas entrelinhas dos outros Receitos, fundamentos, holodeira Espalho, padeiro, padeiro No meu rastro, deixo cadeira Sete saias, chata, cumba É no toque da macumba Para a mala fial Seu dia malandro, na encruzilhada Na filha da saia, gozada E mojo, mar Sou capa preta, tiriri Sou trancar, rua, meio sol A meia lua, marabou Eu sou do catiado e da quebrada Sou do fogo e gargalhada E mojo da roluar Catico Reinaldo, nascido da feira Pô da manjoar Dobra o fundo de terceira Para assaltar os guardiões da favela Eu sou da lira e meu bloco de tineira Laroiê, Laroiê, Laroiê É poesia na escola ou no setão Ao pós do povo O profeta das ruas Tantas estamilhas dê-la Laroiê, Laroiê, Laroiê Laroiê, Laroiê Mas é que já me ganha a prima eu caminhar A meia noite A meia lua, meu do som do amor É grande rio Agora grande rio A da queixo É mojo, mar É para o É para o Lá na cruz a esperança acendeu Sou grande rio O grande rio, em grande rio sou eu É da queixo A da queixo É mojo, mar É para o É para o Lá na cruz aonde a flor É isso, que beleza! 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 É isso! Que beleza! Que beleza! É isso, que beleza! É isso, que beleza! Que beleza! Que beleza! É isso, que beleza! É isso, que beleza! É isso, que beleza! É isso, que beleza! 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 É isso, que beleza! É isso, que beleza! Eu amo! Que beleza! Quero! Isso, que beleza! É isso, que beleza! Eu já passo! E pra mais uma Euắmi a massa, queOREX Eu sou a relaxa que é paraUSA Euắmi a massa, que é paraUSA Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sou a voz que vem do gueto, resistente a luta a boca Irmão de tempo, velho, no rio paduqueiro No rio paga, porque no mar do baluão O inteiro nome é do meu valor, ajé Xingado de malandro, risol e tabulela Caxambu e joão, velha e madeira Tempero de aia, não tenho mais senhor E nunca mais senhor Samba pra resistir, samba meus ancestrais Samba pelos carnavais Torra amado, o lugar onde nasci O povo me chama, chama-se Salveiro, salveiro, salveiro O amor que bate no peito da gente Sabe alinhar, se for, ser diferente Salveiro, salveiro, salveiro Salveiro, salveiro O amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou, ser diferente Meu irmão de cor Um dia meu irmão de cor Chorou por uma falsa liberdade Salveiro, 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 salveiro Salveiro, salveiro, salveiro O amor que bate no peito da gente Pacharel, salveiro, salveiro, salveiro Pacharel, salveiro, salveiro Eis um biobá Pacharel, salveiro, salveiro Eis um biobá, peda que virou rainha Chica, a voz de pelo vento Resistência no tambor E o não de preto Velho, salveiro Eis um biobá Pacharel, salveiro Eis um biobá Chica, a voz de pelo vento Resistência no tambor E o não de preto Velho, eu sou E o bandoqueiro No rio barco Queima o baluão Nem eu não levo o meu valor Ache Ache Xingado de malandro Olha o cachango Cachango em jogo Pena, reina, reina Tempero de aria Não tem mais Não tem mais Samba pra resistir Samba, meus ancestrais Samba pelos carnavais Tô com amado O lugar onde nasci O povo me chama assim Salveiro Salveiro O amor que bate no peito da gente Sabe, ali, ensinou Ser diferente Salveiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabe, ali, ensinou Ser diferente Eu sou do Salveiro 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 O amor que bate no peito da gente Sabe, ali, ensinou Ser diferente Salveiro 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 Sabe, acerto sim É muita habilidade, meu povo Canta 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 Mangueira Tô, sei que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Bailei-me cartola Jamelão e delegado Tô, sei que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Bailei-me cartola Jamelão e delegado Oh, mangueira Mangueira E o cenário é poesia Liberdade é autonomia E o negro conquistou Oh, mangueira Mangueira Alvorada, a musia A musia O legado é a dinastia A sabedoria se chama de amor Nesse solo sagrado No samba e amor Tem campo, merda, sala E compositor Lustrando Sapato Vendendo Jornal Chapéu de pedreiro No mesmo quintal Três iluminados Feito carnaval As rosas não falam Mas será que mangueira É um céu no risco Beijando a bandeira Eu sempre ensino Na flor da idade O sol colorindo A minha saudade As rosas não falam Mas são de mangueira Eu sempre ensino Beijando a bandeira José Clementino Na flor da idade O sol colorindo A minha saudade Minha verde rosa É verde rosa A inspiração A devoção Por toda a nossa raiz Quem traz a cor Dessa nação Sabe que o morro É um país A voz A voz do meu guerreiro Imortaliza o samba E quem guardou com o amor O nosso pavilhão Tem aos seus pés A nossa gratidão Você que é mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Valente, cartola, jamelão e delegado Só sei que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A estação primeira Relembro o passado Valente, cartola, jamelão e delegado Ô, Mangueira Mangueira Maravilha Que a mar é poesia Liberdade, autonomia Vambora Que o negro conquistou Ô, Mangueira Mangueira A hora da lucia A legada de Natia A sabedoria se chama de amor Neste solo sagrado O samba e morro Tem canto, merda, sala E compositor Mostrando Mostrando O que? Sapato Veneno Meu presidente Jovem É nós E o papel de padeira No mesmo que está Iluminado Feito o carnaval As rosas não falam Mas só me mangueira Eu vi seu Laurindo Beijando a bandeira Sou sacramentido Na flor da idade O sol colorindo A minha saudade As rosas não falam Mas só me mangueira Eu vi seu Laurindo Beijando a bandeira Vambora Vambora É crementino Na flor da idade Coisa linda Meu povo E morro da idade É verde rosa É verde rosa É verde rosa É verde rosa A inspiração A devoção Por toda a nossa raiz A minha descansia da místia dele aguarda Essa nação Sabe que o povo é um país A voz do velho A voz do velho Que me mortaliza o samba E quem guardou com o amor O danço A harmonia Quem é a sua espécie A nossa gravidão Só sei que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A ex-tação primeira Releva passado Valei-me, cartola Jamelão e delegado Só sei que mangueira É um céu estrelado Não é brincadeira Sou apaixonado A ex-tação primeira Releva o passado Valei-me, cartola Jamelão e delegado Mangueira 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 Valei-me, cartola Jamelão e delegado É muita habilidade, meu povo É, tudo nosso! Aí, Oswaldo Cruz e Madureira Alô, família Azul e Branco Ai, na ginga, portela Azul e branco Agueirei a lujar Pra poeira levantar De crioula é meu tambor E lua é na ginga do meu lugar Porque leva roupa O Conga do meu amor Azul e Banto Agueirei a lujar Pra poeira levantar De crioula é meu tambor E lua é na ginga do meu lugar Porque leva roupa O Conga do meu amor Prepara o meu amor Prepara o teu nariz To se para a mucua Água roca Baixou no xerê É nosso celeiro A gente cultua Do mesmo preceito e saber Raiz imponente Da primeira semente Nós temos muito em comum O elo sagrado de Aê e Oron Casa pra se respeitar, meu arroba Oba, tala, corofeba, pucada, marê Pra mim é gente de ser aiera Dessa mironga, tem mal de ofar Põe a lua no coitê e tanda Oba, tala, corofeba, pucada, marê Pra mim é gente de ser aiera Dessa mironga, tem mal de ofar Põe a lua no coitê e tanda Saluba, mamãe, fiz o meu samba, corimba Mas a minha sede de axé, faz o meu e o seu ser Moringa, quem tenta acorrentar o sentimento Esquece que ser livre é fundamento Matiço, cupano, herança de preto Coragem no medo Meu povo é resistência, é feito nó Na madeira do cajado de Oxalá Força africana, vem nos orgulhar Azul e banto, a guereia, lojá Pra poeira levantar De crioula é meu tambor E lua é na ginga do meu lugar Portela é baobá, do longa do meu amor Azul e banto, a guereia, lojá Pra poeira levantar De crioula é meu tambor E lua é na ginga do meu lugar Portela é baobá, tem gira pro meu amor Prepara, o terreiro separa a mucua A barroca baixou no xirê Em nosso celeiro a gente cultua Do mesmo preceito e saber Raiz imponente da primeira semente Nós temos muito em comum O elo sagrado de Ayé e Oron Casa pra se respeitar Meu baobá Oba, tá lá com você Batucada no arê Pra minha gente de ser Ayê, raê Nessa mironga Tem mão de ofar Põe a lua no coitê Idanda Opa, tá lá com você Tem papucada no arê Pra minha gente de ser Ayê, raê Nessa mironga Tem mão de ofar Põe a lua no coitê Idanda Saluba mamãe Fiz o meu samba corimba Mata minha sede de axé Faz do meu e meu ser Moringa Quem tenta Acorrentar o sentimento Esquece Que ser livre é fundamento Matiço por pano Herança de preto Coragem no medo Meu corpo é resistência Que ser feito um nó Na madeira Do cajado de Oxalá Força africana Vem no lanço orgulhar Azul e bando A guereia Lojar Pra poeira levantar De crioula É meu tambor Que lua é Na ginga Do meu lugar Porque ela é baobá Do vongar Do meu amor Azul e bando A guereia Lojar Pra poeira levantar De crioula É meu tambor De lua é É na ginga Do meu lugar Porteira é baobá Vem gira Do meu amor É tudo nosso! Olha a vida Isabel aí Diretamente da 28 de setembro Morro do Macap A nossa comunidade De ver o momento Sempre a sonhar Correira E enfim A ferreira É partida Ferreira Chega aí Abre logo uma gelada Vem curtir Avenida emocionada Nossa gente Engalanada Vai reluzir Os sonhos De aia Duas floras e serandas Desmatar Não acaba com a carteira Saideira Nem o meu Laralaiá Raízes da roça Não acaba com a espécie do esforço Tanto talento Não guarda segredo O morro do barco Subirá Do povo Pela 28 Chinelo de dedo É voz da pele Que pede socorro Filho de tereza E cara sem medo E de uma escola Junta o pai Arraia Reforma agrária E festa Do arraia Contravo um verso Mais uma obra-prima Ousar, mudar E fazer sem rima Filho de tereza Morabilizador Recomenda agrária Vamos explicar E festa Marraia Isso se é Precunidade Mais uma obra-prima Só ele consegue Fazer sem rima Profeta, poeta Mestre dos mestres África impresse O briô A referência O senhor da sapiência Escritor da consciência E a cadência De andar E viver E sambar Oh, 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 oh Eu vou lembar Que me abraçou Por esse povo Eu sou É uma escola De família Porque isso Dá alegria Pra ficar Pode salvar-se Por Marte Lé da vida Alô, comunidade Vamos cantar Vamos pular Vamos salvar Isso aqui É Pilar A sua comunidade vive no topão Canta forte, canta alto Nossa vida vai melhorar Nossa vida vai melhorar Nossa vida vai melhorar Canta forte, canta alto Deixa que você não tá Nossa forte, minha filha A vida vai melhorar A vida vai melhorar Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto Canta forte, canta alto A vida emocionada Nossa gente encalamada Mas eu sinto os meus sonhos Eu sinto de me agra, tuas glórias e cilindas Exata, não acaba quarta-feira, a saireira, nem do meu Raízes da volta para o fim dos povos Tanto também não guarda segredo O dono do palco, o vila do morro Pela vinte e oito chinelo de grego É conta dele que pede socorro Filho de terra, vem em cara sem medo Que te esforça, o pai é caia É forma agrária, que peça na maia Um trago peça, mas uma obra prima Ouça a luta de paz, ex-precima Que te esforça, o pai é caia É forma agrária, que peça na maia Um trago peça, mas uma obra prima Só ele consegue fazer sem vida Com pedra, poeta, mexe, mexe, abre a ingressa O pior é a experiência, o senhor cansa a violência Escreve toda a consciência Que a cadência de andar de viver em samba Tão bom, cantar lá, porque o mundo vem do céu E me abraçar com esse povo do céu Eu vou junto da família Com pinto, careninha, pra brindar Modesta parte, uma tia da vida Batideiro, batideiro Nossa reina é Isabel Eu disse que vai melhorar A vida vai melhorar Chega aí, chega aí A brilhada, vem porquê Avenida emocionada Nossa gente engalarada Mas eu se ligo, os sonhos Tira lá, tuas morantes esperandas Exata, não acaba a pateira Passa a lideira, nem o meu Ai, 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 ai Em luego, o lavoura para o meu dos povos Tanto também não vai fazer Um trono do barco, o vila do volto Pelar 28 dineros de NG É porta do que pede socorro Filho de Teresa, viva você E de escola, o pai é praia, reforma clara e fecha na raia E a morteza, mais uma obra prima, ouça a lugar de fazer sem prima E de escola, o pai é praia, reforma clara e fecha na raia E a morteza, mais uma obra prima, ouça a lugar de fazer sem prima E a muadra, o pai é praia, mexe e fecha na impresse O melhor referência, o senhor dê sabiedade e ximta-fez E a bandeja de and 180 speed zambada E ele faverá paquete, o mundo vai ser e levanteu esse povo do seu Eu vou juntar a raiva, abarar a bem e fechar toda esta morte Uma tia da vida A parte dele, a vida vai melhorar A parte dele, a parte dele, a vida vai melhorar Vira lá, não sei o que eu tenho grande Vem, deixa a princesa 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 A vida vai melhorar A vida vai melhorar Ferreira, Ferreira Salve, Zé Ferreira Salve, Zé Ferreira Salve, Zé Ferreira E ainda teve tanta coisa bonita É tudo sangue azul Na fé Isso é de Vila, Zé Ferreira Vem, deixa a princesa 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 E a fila vai entrar Vamos que vamos! Valeu! Aqui nos fala a vitória! Valor de Juca! Dá um show bateria! Algo céu de Urbana e Urubai Boas forças que vão fluir A energia de Monami que livra o bem e o mal O lugar onde as pedras podiam falar Onde irmãos desfrutavam a beleza se voar A ilhão, bela e a perigosa Mas a cobra de rosa Usa flor pra retornar E nasce Cauê o Urubi De olhos alegres sempre assim Presença tão breve A ingenuidade Socorro e a maldade E nasce Cauê o Urubi Seus olhos alegres também Seus olhos alegres também Mas existe vida ligeira Vida ligeira Passageira Plantada no sol Mudar por emoção De pele Bebelha Os frutos de uma nação Vida inocente Vira semente E ao som de uma ave a cantar Floresce imponente O povo do Guaraná E se a promissão e o fogo Chegarem na aldeia Deixa a força a Malê ressurgir E sorrir quando o sol reluzir Esse dia eles vão perder O amor vai vencer E-rê Essa mata é sua É sua E-rê Vem provar doce mel Doce mel Guarananda, tijuca Vem brincar no morel E-rê Essa mata é sua É sua E-rê Vem provar doce mel Doce mel Guarananda, tijuca Vem brincar Vem brincar Vem brincar no morel Alto céu Alto céu Alto céu De Tupana e Urubarei Boas forças que vão fluir Meu presidente Liberando o hora A energia se formando Equilibra o bem e o mal O lugar Onde as pedras Podiam falar Onde irmãos Desfrutavam A beleza se voar A ilhão Bela e a brilhosa Vamos com tudo em harmonia Mas a torta de nós não Usa o louco Vai deslocar E nasce pra eu De olhos alegres Sempre assim Presença tão breve A injecidade Sou fulgão E a maldade A maldade Renascimento Eu Por mim Seus olhos alegres Não tem Meu carnavalesco Já me faz pro céu Vai desistir Vida ligeira Vida ligeira Vida ligeira Passageira Plantada no solo Lutar por emoção De pele Perenegra Os todos De uma nação Vida inocente Vira semente É o som de uma águia cantar Minhas fascistas Florece o ponente O povo do Paraná E se a cobiça E o fogo Chegar em aldeia Deixa a força A maldade Resurgir E sorrir Quando o sol Reluzir Esse dia Ele nos contender E o amor Vai vencer É É É Essa mata É sua É É É É Vem provar doce mel Doce mel Doce mel Paranã da Tijuca Vem brincar no morel É É Essa mata É sua É É É É Vem provar doce mel Doce mel Paranã da Tijuca Vem brincar Vem brincar Vem brincar no morel É Guaranã da Tijuca Vem brincar no morel Tijuca Eu faço palhaçada Você ri Eu fico com o coração preenchido aqui Eu me sinto assim Realizado De estar conseguindo te fazer feliz Rir é um ato de resistência É isso! É isso! É isso! É isso! Como assim? Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! São Clemente! Cantar lindinho! O céu me sorriu A reverência me chamou Eu vou Imortal a nossa relação A bênção lhe dou No gesto de amor Pra você vestir Preto e amarelo e sorrir Atuar com o hotel e ter-se Pra plateia vibrar Trabalhar Que pode Que pode Que pode Que pode Que pode E ter-se Que pode Que pode Que pode Que pode E ter-se Que pode 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 Vale ouvir o CBA, pelo mundo da humanidade Os caras que eu te deixo, me perdoe não encontrei No ícone é saber que a guerra é sofrer você Mas se o olhar é estreito, da planta se volta Se for na terra, na terra, na terra, na terra Pra tudo que eu te dou, de greve de paz Pra deserrar todo o branco na dor E de perto de vento e simbóis Meu sangue negro escorre no jordão E no bom oceano, a terra, a terra do sal É, banda de espada, palavra aí Não vai ser escrava aí, te ver noutras negras minas Um baú para a lei que nasceu do chão Pra vencer a opressão, com a força da merda mina É, banda de espada, palavra aí Não vai ser escrava aí, te ver noutras negras minas Um baú para a lei que nasceu do chão Pra vencer a opressão, com a força da merda mina Lembra a cultura e saber Carribatier, caminho de sol Por onde eu quero as estelas, meridas de beijão Se fazem farol Pra iluminar a avisa e morrer só de fim Veio meu e pro escrava aí, te ver noutras negras Vem o meu e pro escrava aí, que vai cantar Vem o meu e pro escrava aí, cantar A beleza me tis da que veio de lá E cantar, cantar, cantar E cantar, cantar Pra saudar o meu oriça Ô Cunhé, ô Piarô, Laroyê, meu Pai Caô Tem sangue nobre, te mande ele te subir Nasveja o povo preto do meu cujo de rir Ô Cunhé, ô Piarô, Laroyê, meu Pai Caô Tem sangue nobre, te mande ele te subir Nasveja o povo preto do meu cujo de rir Ô Cunhé, ô Piarô, Laroyê, meu Pai Caô Tem que ser o caminho de verdade Me falou, me mandou, vai me ouvir o problema Deer do mundo da magia Nos caminhos, caminhos Nos caminhos eu sou, de perda me encontrei O único é essa verdade, essa verdade Que a raiz do que eu gostei, mas que o olhar estreito Tá com isso igualdade Estou aberto do mundo, tampou, traga o fruto de fogo De verde, de verde, de pão Pra descerar todo o preto na mão E gritar por direitos e sem voz Meu sorriso escorre no jornal E o bom oceano abre a pedra do sal Perdoa na estrada, falava ele Não vai se achar, vai ele Te ver no resto, ele vai se ver No baú da ralegra nasceu no chão Já venceu a opressão com a força da melania Lebo é cultura, ele vai se achar, vai ele Te ver no resto, ele vai se achar No baú da ralegra nasceu no chão Já venceu a opressão com a força da melania Lebo é cultura, eu vou saber Carri Batiê, caminhos de sol Por onde a terra e as estrelas, terezas de terra, se fazem farol Pra iluminar a lápis e morrer só de ver, feito mil beijanis E cantar, 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 a beleza mentira que veio de lá E cantar, 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 pra soltar o meu orixão Oh, mulher, oh, pia, oh, laroniê, meu pai, ca, oh Tem sangue nobre, te mandejo de zumbi, nasvejo o fogo preto do meu duro de Oh, mulher, oh, pia, oh, laroniê, meu pai, ca, oh Tem sangue nobre, te mandejo de zumbi, nasvejo o fogo preto do meu duro de Todo mar levantou Valeu E gente, dá licença Chega nação leopoldinense E está presente a rainha de vamos No gogó, no gogó Agora é no amor, é na raça, é no talento Entra em cena, hiperatriz Eu ainda era Eu ainda era, menino, amor de um nobre destino O dom de tocar corações Ai, os corações E você era menina Suspirando poesias Entre versos e estações Quando a mão do grande professor Nosso caminho em ouro enfeitou Cuida em pau da avenida Você tão linda Foi cenário de amor Da orquestra da folia Maniquí das fantasias Sim E João no outro tempo rascou Pega na saia retada Pra ver o que eu vi Espelho da raça encarnada Chique zumbi E descobri novos braços da identidade Canta salveiro, oh, salve amor cidade Pega na saia retada Pra ver o que eu vi Espelho da raça encarnada Chique zumbi E descobri novos braços da identidade Canta salveiro, oh, salve amor cidade Eu lembro Lembro que o imperador Ele encontrou ser rei em sua síria Coisa linda Apanheceu e nós dois Fomos em uma só voz No altar da Bahia Briguei No seu palco iluminado Dancei Sabia cantou meu marmo gel Numa derradeira serenata Sonhei com tal mãe Fui morar com Deus Sonhei com tal mãe Fui morar com Deus Seu samba Seu samba Seu samba Nascendo no morro Recoa do povo E ressoa no céu Desperta em seus braços de novo No mais belo traço Da flor no papel Se a saudade é certeza Um dia a tristeza Será cicatriz Eterna seja Armada inteira Vem me encantar Volta pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá do alto O bar maior Mandou dizer Quem viveu pra te amar Seguirá com você Vem me encantar Volta pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá do alto O bar maior Mandou dizer Quem viveu pra te amar Seguirá com você Eu ainda Eu ainda Era menino A luz de um nobre destino O dom de tocar corações Ai os corações Você era menina Se inspirando poesias Entre versos e estações Quando a mão O grande tropeçou Nosso caminho em ouro enfeitou Fui da rival da avenida Você tão linda Foi cenário de amor Fui da orquestra da folia Manequim das fantasias E o amor do tempo rasgou Pega na saia vendada Pra ver o que eu vi Vem da praça encarnada Sim Chique zumbi E descobri novos Brasília identidade Canta salveiro Oh Salve a mocidade Pega na saia vendada Pra ver o que eu vi Vem da praça encarnada Chique zumbi Pode balançar Pode balançar Pode balançar Canta salveiro Salve a mocidade Lembro que o imperador Me levou pra ser rei Em sua assíria Amanheceu Amanheceu e nós dois Fomos uma só voz No altar da Bahia Brilhei No seu palco iluminado Dancei Sabia cantou meu apogeu Uma derradeira serenata Sonheira Sonhei com o Dalvin Fui morar com Deus Sonhei com o Dalvin Fui morar com Deus Seu samba Seu samba Seu samba Nascendo no ovo Recoa do fogo E ressoa no céu Desperte seus braços de novo No mais belo traço Dablando o papel Se a saudade é certeza Um dia a tristeza Será cicatriz Eterna seja Amado Imperatriz Vem me encantar Voltar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá do alto Pai maior Mandou dizer Quem viveu pra te amar Seguirá com você Vem me encantar Voltar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá do alto Pai maior Mandou dizer Quem viveu pra te amar Seguirá com você Vem me encantar Voltar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá do alto Pai maior Mandou dizer Quem viveu pra te amar Seguirá com você Quem viveu pra te amar Seguirá com você Quem viveu pra te amar Seguirá com você Seguirá com você Quem viveu pra te amar Seguirá com você Quem viveu pra te amar